Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 oh, 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 oh Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração pureza e verdade O que você transmite volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração pureza e verdade O que você transmite volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça felicidade Quando não souber o que doar, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Peço a felicidade Amém